A cidade de Curitiba e açaí no norte do Paraná receberam em Barcelona, na Espanha, neste domingo, o troféu das sete comunidades mais inteligentes do mundo pelo Fórum de Comunidades Inteligentes. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem os detalhes pra gente, né Bruno? Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à noite. Isso mesmo, olha que notícia bacana. E são duas cidades bem diferentes. A gente está falando de uma metrópole de 1 milhão e 700 mil habitantes e açaí, que é uma cidade de menos de 14 mil habitantes, localizada ali no norte do Paraná, como você disse. São duas cidades que se destacaram como municípios, comunidades inovadoras e cada uma com as suas particularidades, mostrando que é possível se destacar independente do tamanho da sua população. As duas cidades receberam, então, ontem em Barcelona, na Espanha, o troféu das sete comunidades mais inteligentes do mundo. Esse troféu é dado pelo Fórum de Comunidades Inteligentes. Em junho deste ano, os dois municípios, tanto Curitiba quanto Açaí, já tinham se destacado, juntando-se as cidades como Derrhen, no Canadá, e Coral Gables, nos Estados Unidos, no ranking Top 7. Com isso, as cidades concorrem agora ao título de comunidade mais inteligente do ano, que vai ser anunciado na noite de hoje, em um evento no ICF Global Summit 2024, também na cidade de Barcelona. Neste evento, participam autoridades e representantes das cidades que estão, então, neste Top 7. Os grandes investimentos na educação, desde a pré-escola até o início das carreiras para fortalecer a chamada cultura de inovação, foram um dos pilares que levaram a cidade de Açaí ao prêmio. Já aqui em Curitiba, a gente tem o destaque pelo quarto ano consecutivo do município se classificando neste ranking e se sagrando, ao longo dos últimos anos, como uma cidade pioneira entre vários municípios da América do Sul, isso por conta da consistência e objetividade no âmbito da inovação como um todo. A gente lembra que não é a primeira vez que Curitiba vem se destacando, já foi quatro vezes finalista neste prêmio, e no ano passado, 2023, foi eleita pelo Smart City Award a cidade mais inteligente do mundo. Algo muito bacana, né, Gizá? Algo muito interessante para mostrar que as cidades estão inovando ao longo do tempo e, claro, que não podem ficar para trás. Volto com você, Gizá. Com certeza. Ótima notícia. Obrigada, Bruno, pelas informações.